E agora o futebol Sergipão 2021, no primeiro clássico do ano, deu confiança. Vitória por 2x1 em jogo realizado na Arena Batistão. Veja os gols e os melhores momentos na reportagem do Cláudio Rocha. Confiança e Sergipe entram em campo para o primeiro clássico do ano entre as duas equipes. O jogo é ainda mais especial para o goleiro Marcão. Ele completa 50 jogos com a camisa do Sergipe. Logo no início, ele tem trabalho com o ataque do confiança. O Sergipe responde com Matheus Padilha. O chute vai por cima. Agora, Adson chuta bonito. Rafael Santos pega firme. O Sergipe sai para o jogo. Júlio Lima arranca pela esquerda e cruza. Tiago Silvi desvia para fora. Mas, aos 12 minutos, Robinho cruza na medida e Williams abre o placar. 1x0 confiança. O Sergipe tenta o empate com Adson. O clássico é disputado. As equipes também erram muito e criam poucas jogadas. No finzinho do primeiro tempo, Matheus Padilha levanta na área. Eric Bahia cabeceia. A bola ainda desvia no zagueiro e engana Rafael Santos. É o empate do Sergipe. No segundo tempo, o clássico segue equilibrado. Nesse lance, Tiago Silvi tem a chance da virada. Agora, Williams divide com Marcão e quase faz o segundo. O Sergipe tenta chegar na cobrança de falta com Júlio Lima. Os dois times seguem sem inspiração e erram muitos passes. Até que, aos 32 minutos, Everton Santos faz bonita jogada e cruza na cabeça do zagueiro Isaac Gavioli. 2x1 confiança. Na sequência, Iago tem a chance do empate, mas consegue perder. No finzinho, Abner cabeceia. Rafael Santos garante a vitória. No primeiro clássico do ano, confiança 2, Sergipe 1 é o placar do jogo. Foi um jogo muito equilibrado, com poucas oportunidades de gols para ambas as partes. E quando se gera poucas oportunidades, você tem que concluir em gol. Eles tiveram poucas oportunidades e duas eles colocaram para dentro. Nós tivemos algumas situações e só conseguimos concluir uma em gol. Esse é o motivo da nossa derrota. O confiança vence e mantém o tabu de não perder para o Sergipe há mais de três anos. Com a vitória, o time segue na terceira colocação do Grupo B, com 12 pontos. E três jogos a menos que o Boca Júnior, que está em segundo, com 13 pontos. É uma vitória importante, né? Para o momento, acho que um clássico é sempre bom você vencer. Dar uma confiança maior, né? A equipe vinha de uma eliminação. Então, isso tudo ajuda. A gente sabe que tem três jogos a menos. Ainda tem muita coisa para conquistar, para buscar essa classificação. Mas acho que estamos no caminho certo.